Oração da manhã e para todo dia 15 de abril de 2023, sábado, proteção de São Bento para você e toda a sua família, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Olá, queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas. Um ótimo sábado para todos. Vamos orar com fé e devoção para que todos recebam bênçãos e proteção em seus lares, seus trabalhos, estudos e todos os seus passos. Vamos manter nossa mente e nosso coração sempre voltados para Deus, mesmo com todas as nossas responsabilidades e tarefas diárias, pois, ao pensar com gratidão em Deus, nos sentimos melhores e nossas energias são revigoradas. Nossa frase do dia é A paz faz crescer a liberdade das pessoas, de Frei Bernardo Canci Que o dia de hoje seja produtivo para todos e para aqueles que irão trabalhar e para quem poderá ficar em casa e passar um tempo com a família. Oremos agora por proteção e prosperidade. Amém. A paz faz crescer a liberdade das pessoas, de Frei Bernardo Canci Escreva seu nome, de seus entes queridos, e seus pedidos nos comentários. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amado Deus. Obrigado por nos conceder a graça de acordar nessa manhã de sábado. Obrigado por ter velado o meu sono e preparado o meu amanhecer. Toma-me em teus braços e guia-me pelas veredas da vida. Prepara-me um final de semana abençoado no seio da minha família, regado a paz, harmonia, serenidade e amor. Dá-me sabedoria e discernimento para administrar qualquer situação que possa ameaçar a tranquilidade do meu dia. E que sejam prósperas e frutíferas às próximas horas. Assim seja. Amém. Tradicional oração de São Bento para afastar o mal Santa Cruz do Santo Pai Bento Cruz Santa seja a minha luz Que o dragão não seja o meu chefe Retira-te, Satanás Jamais aconselha-me qualquer vaidade É má bebida que serves Bebe tu mesmo os teus venenos Por nosso Senhor Jesus Cristo Assim seja. Amém. Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém. Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém. Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém. Mantra de sábado Eu sou grata por este dia E por todas as bênçãos que ele traz Assim seja Mantra do mês de abril Eu sou capaz de alcançar meus objetivos e sonhos Eu sou forte e resiliente Eu sou grata pelo que tenho E estou animada com o que está por vir Assim é, e assim será Amém. Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor E meus caminhos serão maravilhosos em 2023 E para sempre Assim seja Amém. Agora a sua vida está protegida Amparada Fortalecida E próspera Em nome de Deus Reze conosco Diariamente Para assim permanecer Sinta-se bem Sinta-se Perfeitamente bem Assim seja Amém. Permaneça conosco em oração Deixando o seu like Se inscrevendo em nosso canal E compartilhando esse vídeo Que o Senhor te abençoe agora e para sempre Amém. 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 Amém.